Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o Scan Eagle, o veículo aéreo não tripulado para missões de reconhecimento que a nossa marinha passará a operar muito em breve. Se você quer estar sempre sintonizado com as principais notícias da área, siga o canal nas redes sociais. O Hoje no Mundo Militar está no Twitter, no Facebook e também no Instagram. Os links estão todos aqui na descrição. As missões de vigilância e de patrulha marítima não são mesmo nada fáceis. Apesar da vantagem do oceano não ter obstáculos naturais como montes, vales e montanhas, que impedem uma observação clara e desimpedida de todo o entorno, a ausência de referências, as distâncias gigantescas e as condições atmosféricas adversas, tornam essas missões extremamente complexas e perigosas. E mesmo com uma linha de visão desimpedida, uma embarcação está fisicamente limitada ao que pode ver a sua volta. Um radar de vigilância marítima desenhado para detectar embarcações à superfície, mesmo de elevada potência e instalado no alto de um grande mastro, não conseguirá observar mais do que algumas dezenas de quilômetros a sua volta, já que a curvatura da terra esconde as embarcações abaixo da linha do horizonte. E é por isso que muitos navios operam helicópteros. Um radar instalado no helicóptero voando a centenas de metros de altitude é capaz de enxergar embarcações à superfície num raio muito maior, além de serem também muito mais velozes, podendo avaliar visualmente uma embarcação suspeita em questão de minutos. O grande problema dos helicópteros é que são meios de operação relativamente cara. Manter um helicóptero voando apenas com o objetivo de enxergar mais longe através do radar envolve custos elevados relacionados com combustível, a manutenção do aparelho e também com a tripulação da aeronave. E é por isso que o emprego de drones para missões desse tipo tem atraído tantas atenções das marinhas de todo o mundo. Existem dois tipos de drones aéreos, os de asa rotativa como o Cancopter S-100 da Shibel e os de asa fixa como o Scan Eagle da In situ, uma subsidiária da Boeing. Como em tudo na vida, ambos têm vantagens e desvantagens. Um drone como o Cancopter pode pousar e decolar de qualquer embarcação capaz de operar helicópteros, com a vantagem de poder planar sobre embarcações suspeitas para uma inspeção mais detalhada. A desvantagem é que mesmo apesar de pequeno, exige um espaço considerável para poder ser operado, o que pode dificultar o seu uso a partir de navios de patrulha mais compactos. Pode também sofrer mais em condições atmosféricas adversas, principalmente em situações de muito vento e de grande ondulação, dificultando muitas operações de pouso e decolagem. Já um drone de asa fixa como o Scan Eagle tem a vantagem de poder ser lançado a partir de pequenos espaços no convés através de um lançador pneumático, com o pouso sendo feito por meio de um gancho instalado no alto de um poste com até 15 metros de altura. Esse enganchamento é feito de forma automática, não exigindo a intervenção humana. A Marinha do Brasil reconhece bem as vantagens dos drones e há alguns anos testou diversos modelos como o Cancopter e o Scan Eagle, com o drone da Boeing tendo sido selecionado para equipar os navios da nossa Marinha. Pode vir equipado com câmeras de alta definição ou câmeras de infravermelho instaladas numa torre estabilizada localizada no nariz. A sua velocidade de cruzeiro ronda os 80 km por hora com uma velocidade máxima de 150 km por hora, podendo operar por períodos ininterruptos de mais de 20 horas, com alcance que pode ser de até 150 km. Impulsionado por um pequeno motor de dois tempos, de operação e manutenção muito simples e barata. A forma como é lançado e recolhido oferece uma dupla vantagem. Além de poder ser operado a partir de pequenos navios de patrulha, pode também ser operado ao mesmo tempo que os helicópteros em embarcações maiores como corvetas e fragatas, já que ao contrário de drones como Cancopter, o Scan Eagle não ocupa o convés de voo. É amplamente utilizado por muitos países desde 2005, principalmente os Estados Unidos, o que inclui a guarda costeira, que o opera em missões de patrulha no combate ao contrabando. De acordo com os detalhes do programa ARP-E, sigla para Aeronave Remotamente Pelotada Embarcada, a Marinha do Brasil irá adquirir um máximo de até 5 sistemas, com cada sistema do Scan Eagle, sendo formado por um pacote de 4 aeronaves e uma estação de controle, com os valores oscilando a volta dos 5 milhões de dólares por cada sistema. Na loja do canal encontrarão excelentes opções de presente para esse Natal, produtos de qualidade com temas e estampas incríveis. E ao comprar na loja, estará ajudando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. Ok, pronto para a ignição. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.